Já faz tempo que espera por uma segunda chance Pra que tudo fique muito bem Sempre há um motivo pra não se sentir tão bem E piora no final do dia Preciso me distrair Ter um belo descanso Minha memória não está mais aqui Me deixa vazio Ou sem peso e talvez Eu me encontro em alguma paz esta noite Nos braços de um anjo Vou pra longe daqui Desse quarto escuro e frio de hotel Desce nem se não quis sentir Vou te tirar das suas ruínas Do silêncio dos seus sonhos Nos braços de um anjo Você vai ter um conforto aqui Tô cansado de andar na linha De todo lugar Vêm ladrões e abusos de seguir Tempestade vem surgindo Você constrói mentiras E inventa tudo o que não é Nem faz diferença não Fugir mais uma vez É bem mais fácil você acreditar Nessa doce loucura Nessa sua tristeza Que me faz ajoelhar Nos braços de um anjo Vou pra bem longe daqui Desse quarto escuro Desse quarto escuro